Pra que tanto sol, pra que tanto fogo aqui De que serve essa luna que quebra, e o vento da tarde o rei De que serve a tarde, e o último paisagem Pode ser que não venhas mais do que não venhas nunca mais De que serve as flores que passem pelo caminho Simples no caminho, vamos sozinha Não venhas mais do que não venhas Não venhas mais do que não venhas mais do que não venhas Pra que tanto fogo aqui De que serve essa luna que quebra, e o vento da tarde o rei De que serve a tarde, e o último paisagem Pode ser que não venhas mais do que não venhas Não venhas mais do que não venhas mais do que não venhas Amém. 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 Amém.